O fato é que o mundo inteiro odeia a Deus e sua palavra. É como vermos na internet vídeos de pregadores sendo hortinizados. E até mesmo presos por simplesmente compartilhar a mensagem redentora da cruz. No meio de uma cultura que odeia o nosso Deus e que odeia o Senhor Jesus Cristo. Aqueles que pregam Jesus e que o fazem com ousadia e publicamente. Não podem ser ignorados. Algo tem que ser feito. Tudo tem que ser feito. Não, não estamos levando. Antes disso, senhor. Ok. O sistema caído controlado por Satanás e seus demônios. Vem batendo cada vez mais forte em cima da igreja e tentando silenciá-la. O fruto da nossa ousadia é a oposição. Seremos marginalizados. Seremos afastados. Seremos rejeitados pelo mundo. Seremos rejeitados pelo mundo. É isso que é visto é o retrato da sociedade. As pessoas não respeitam a pregação do evangelho. Há sempre um preço a pagar quando você é fiel à pregação do evangelho de Cristo nesse mundo. Exatamente porque o reino das trevas se opõe fortemente ao reino de Deus. Aquilo que pregamos chega nos ouvidos dos ímpios como sal em ferida. E certamente haverá retaliação. Há um conflito que ocorre. E é por isso que é tão fácil não pregar o evangelho. Porque você pode evitar a oposição. Você pode evitar o ódio. Você pode evitar os xingamentos. Na verdade você pode estar do outro lado. Você pode ter pessoas que te amam. Que te aplaudem. Se simplesmente você parar. Na verdade o verdadeiro discípulo de Cristo não pensa em parar ou em trocar de lado por conta das perseguições. Pelo contrário, se alegra nelas. Por esse motivo, por amor de Cristo, posso ser feliz nas fraquezas, nas ofensas, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Por quanto, quando estou enfraquecido, é que sou forte. Paulo está dizendo, olha, eu me alegro em fazer parte das aflições que vêm sobre todos aqueles que fazem questão de viver uma vida santa em um mundo que ama a impiedade. A menina ameaça retirar benefícios sociais de famílias que se recusam a abandonar a fé cristã. Está proibido compartilhar conteúdos religiosos na internet sem permissão do governo. A verdade é que desde que Jesus colocou os pés nesta baixa terra e iniciou a maior obra que esse mundo já viu, um verdadeiro plano de abate à igreja se iniciou. Já são quase dois mil anos de tentativa e fracasso. Isso porque a igreja tem dono. E é exatamente esse dono que Satanás teme. Por esse motivo, tenta calar sua voz de todas as formas que é transmitida ao mundo através da igreja. Se o mundo vos odeia, sabei que antes de vós odiou a mim. Isso aqui é Jesus quem está falando, tá? Se fósseis do mundo, ele vos amaria, como se pertencesseis a ele. Entretanto, não sois propriedade do mundo, mas eu vos escolhi e vos libertei do mundo. Por essa razão, o mundo vos odeia. Meu irmão, tá aqui o motivo de tanta perseguição em cima de sua vida. É porque você foi tirado do mundo. E o mundo quer você de volta, fazendo as malandragens e as patifarias que você fazia até um tempo desse atrás. Na verdade, quando um cristão é perseguido, ele deve se alegrar. Porque é um sinal de que você não pertence mais ao mundo. Meu irmão, um verdadeiro cristão nunca vai ser aplaudido pelo sistema. Nunca. Se é, é porque não é um verdadeiro cristão, né? Recordai-vos das palavras que eu vos disse. Nenhum escravo é maior do que o seu senhor. Se me perseguiram, também vos perseguirão. Tá vendo? Se obedeceram a minha palavra, igualmente obedecerão a vossa orientação. Contudo, o mundo vos trará mal por causa do meu nome. Tá vendo? Pois eles não conhecem aquele que me enviou. Jesus está dizendo, olha, vocês serão perseguidos porque vocês carregam o meu nome. E Satanás sabe que esse nome tem poder. Esse nome pode mudar uma vida. Aleluia! Satanás sabe que o crente mais simples desse mundo, se pregar o verdadeiro evangelho, a palavra de Deus. Essa palavra pode mudar o pecador. Aquele simples pregador de rua. Que está no meio do povo, cumprindo a sua missão. E glória a Deus por isso. Satanás sabe que esse pregador, que não sabe nem ler direito. Se ele pregar o evangelho e alguém passar e ouvir aquela mensagem. Essa pessoa pode ser liberta. Como um dia eu fui liberto por essa palavra. Meu irmão, eu estava no mundão, no mundo do ocultismo, embaraçado. Mas um dia o evangelho, que é o poder de Deus, entrou na minha vida e mudou a minha história completamente. Por isso, não pare por conta das perseguições. Mas continue até o fim. Tem muitos por aí sendo aplaudidos por pregar o falso evangelho. Não queira fazer parte desse grupo. Queira fazer parte do grupo daqueles que vão até o limite. Até o fim. Aleluia! Mas não abandonam a mensagem que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Satanás odeia tanto a Cristo, que é capaz das invertidas mais baixas para tentar silenciar sua mensagem. Este pastor foi falsamente acusado e preso por compartilhar a mensagem do evangelho na rua. Este empregador foi cercado e xingado de todos os nomes. E forçado a parar por um grupo de jovens, que clamava pelo fim de sua mensagem. Estamos aqui! Estamos queiros! Não f*** com isso! Vamos f*** com o clube! Estamos aqui! Este outro mensageiro foi rudimente interrompido e chamado de palhaço. Por simplesmente pregar João 3 e 16. O mundo mais do que nunca não tolera mais a Deus e sua mensagem. A minha oração ao Senhor é que nesses últimos dias homens e mulheres venham ser levantados para anunciar a verdadeira mensagem que ainda pode mudar muita gente. Aproveite que a porta da graça ainda está aberta e receba Jesus como seu único e suficiente Salvador e viva uma nova história. Não temas em pregar o verdadeiro evangelho. Não temas em dizer que o pecado leva para o abismo. Não temas em pregar que Jesus é a única salvação para esse mundo. Não temas porque está escrito que maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Deus abençoe a sua vida. Se você acredita que essa mensagem pode encorajar e despertar mais pessoas, compartilha no nome de Jesus. E amanhã, se Deus quiser, eu estarei de volta mais uma vez nesse mesmo horário. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.